Pessoal, a gente está acompanhando também de perto aquela situação triste no litoral norte de São Paulo, toda aquela tragédia lá dos alagamentos, de tudo o que aconteceu. E aí, goianos que viajaram neste feriado para o litoral norte de São Paulo foram surpreendidos por aquele temporal todo que devastou parte da região. Até o momento, pessoal, 44 pessoas foram encontradas mortas. Várias estão desaparecidas. Quem está na região conta como está a situação nesse cenário de destruição. Mônica Novaes, na Tela do Balanço. É usando o Wi-Fi emprestado que a Jordânia consegue se conectar à internet para mandar notícias e tranquilizar a família e os amigos. No local que a gente está não tem internet, não tem eletricidade, está sem luz e não tem sinal de telefone. Então a gente não consegue falar com as pessoas que a gente ama o tempo todo. A gente está vindo para um município vizinho aqui e aqui tem essas coisas todas. O pessoal está tão solícito aqui que a gente está na porta de um condomínio, usando o Wi-Fi para conseguir me comunicar com vocês. Então no momento é tudo o que a gente tem. Por isso o espaço longo em dar notícias, porque a infraestrutura não tem. A tempestade acabou com tudo. A Goiana é professora e viajou para o litoral paulista com três amigas para passar o carnaval. Elas foram surpreendidas pelas enchentes que assolaram a região nos últimos dias. Não tem como sair daqui, por isso que nós não fomos embora. Não é seguro ainda ir embora e não tem, fisicamente falando, não tem jeito. As entradas e saídas das cidades, elas estão, caiu tudo assim, teve desmoronamento. Então a gente simplesmente não consegue passar. A professora relata o cenário de caos e pânico entre as pessoas atingidas pelas enchentes. Nós fisicamente, insisto, estamos bem. Emocionalmente é bem mais complicado de estar num cenário em que as pessoas estão morrendo soterradas. Então assim, não tem como falar para vocês que emocionalmente fica tudo bem. A gente escuta barulho o tempo todo de helicóptero levando o corpo. Então é um cenário bizarro. Você entra na farmácia e as pessoas estão falando das perdas que elas tiveram. As filas de supermercado, porque as pessoas estão tentando comprar mantimento. Tem um clima de pânico instaurado que é muito ruim. Outro goiano, que também passava férias na região, postou nas redes sociais imagens da destruição causada pela chuva. Samuel é cantor e está em Caraguatatuba com o irmão. Diante da situação, eles decidiram fazer doações de água mineral e papel higiênico para ONGs que estão arrecadando suprimentos. A gente veio passar o carnaval com a nossa família aqui no litoral norte de São Paulo, onde infelizmente aconteceu essa tragédia, essa chuva inesperada. história histórica, onde ocasionou vários deslizamentos de terra. Vários pontos de alagamentos aqui na região. O cenário de destruição é muito triste. É muitas pessoas desobrigadas e a gente sentiu a obrigação de poder ser solidário com os nossos irmãos também. Hoje pela manhã, nós tiramos a manhã para ajudar. Fazer a doação de alguns mantimentos de água, de materiais de limpeza, porque aqui na região, gente, o cenário, como o Samuel disse, é devastador. A tragédia que atingiu o município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, deixou dezenas de praias muito frequentadas por turistas totalmente isoladas. Em 24 horas, a chuva acumulou mais de 600 milímetros, o dobro do esperado para um mês inteiro. A rodovia Rio Santos, principal via de acesso, ficou com ao menos nove pontos de interdição total devido à queda de barreiras. Os mais de 40 quilômetros de rodovia margeando a orla em área do município, estavam com poucos trechos liberados para o tráfego. O isolamento dificultou a chegada de equipes de socorro às comunidades atingidas por grandes deslizamentos de encostas.